E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, doce em clubes de UFC galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre a possibilidade de André Santos deixar o Vasco e jogar no maior rival que é o Flamengo, pois sim, existem informações de que o André Santos estaria sendo oferecido para três clubes do futebol brasileiro, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E qual é o grande problema de tudo isso? Normalmente seria uma notícia que poderia não assustar tantos vascaínos se o André Santos tivesse uma multa recisória grande, se o jogador tivesse ali protegido contra atualmente em relação a sair para qualquer rival e até mesmo para mercado europeu. Só que a realidade que temos atualmente é totalmente contrária a isso rapaziada. O André Santos tem uma multa de apenas 14 milhões de reais para sair aqui para outro clube do futebol brasileiro e 14 milhões de reais para Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras é merreca. Você pegando que o André Santos é um jogador que fazendo duas boas temporadas ou uma boa temporada só ele já se valoriza ali três vezes mais do que isso. Então é um ótimo investimento para qualquer outro clube que tenha interesse em comprar o André Santos que é um ativo da base do Vasco da Gama. Vocês entendem o tamanho do problema disso? E o representante do André Santos, segundo informações de Anselmo Gós o André Santos pode deixar o Vasco para jogar no maior rival Flamengo ou no Palmeiras ou no Atlético Mineiro. E assim, cara, o contrato do André Santos atual que ele tem com o Vasco vai só até 2023. É um contrato muitíssimo curto. Contrato muito mal feito. Mas e sabendo que ele é um jogador que já tem muito potencial e que poderia vir a vingar no profissional você teria que ter feito um contrato com mais respaldo para o clube que protegesse mais o Vasco da Gama. E aí começa esse jogo de empresário, começa esse jogo de agente. A notícia é que o novo agente do André Santos ofereceu ele para esses três clubes. E o que significa que ele ofereceu o André Santos? Significa que ele de fato vai sair do Vasco? Não. Significa que agora o jogador está valorizado e ele vai valorizar mais ainda oferecendo e ameaçando, assim podemos dizer de tirar o André Santos do Vasco para outro clube do futebol brasileiro que com certeza seria assim pífio e patético para a diretoria do Vasco da Gama. O Vasco virando o SAF agora, entrando a 777 vai ter dinheiro para segurar o André Santos. Só que o valor que o Vasco pagaria para segurar o André Santos era X. Agora é três vezes mais do que esse valor. Para o Vasco conseguir renovar o contrato do atleta. Vocês entendem o tamanho da problemática, rapaziada? É isso que dá amadorismo no futebol, cara. Em pleno 2022. É muito bom o marketing do Vasco só falta ali profissionalismo no futebol. Pessoas que estão dentro hoje do Vasco transformaram esse clube em uma grande piada do futebol brasileiro em relação aos seus rivais. Aí vai lá o Flamengo bota 14 milhões na mesa. Aí vai ficar a decisão na mão do agente do jogador vai ficar a decisão na mão do atleta. Atrapalhe o André Santos dentro de campo o seu desempenho. É óbvio que atrapalha. É óbvio. Esse burburinho todo só é pior para o jogador, cara. Representantes não pensam nisso. O Vasco não pensam nisso. Onde o cara poderia ali só ter a cabeça no Vasco. Ter a cabeça apenas em melhorar o seu desempenho dentro de campo. Agora vai começar esse burburinho. Esse disse-me disse. Ah, ele vai para cá, ele vai para lá. Pelo amor de Deus, rapaziada. É impressionante. Como eles falam, né? Em pleno 2022 e a gente tem que aturar isso, cara. O Vasco é o clube aqui no futebol brasileiro mais desprofissional. Tomara que com a 777 a gente pare de passar por esse tipo de vexame. Tomara, cara. Tomara. É de se irritar, cara. Também existe a informação essa todo mundo já tem conhecimento de que o Barcelona de que o PSG tem interesse na contratação do André Santos. Aí outra coisa beleza vender para o mercado europeu claro também por um valor bom para o Vasco mas agora perder o jogador para o Flamengo Atlético Mineiro ou Palmeiras é para esses dirigentes do Vasco esses bons que dão aula de lacração no futebol brasileiro mas na hora de trabalhar de agir de proteger um ativo do clube não sabem fazer o básico o básico mas está aí para vocês vexame, cara vexame é bizarro é coisa para deixar qualquer um puto da vida mas esse é o vídeo de hoje o Vasco realmente pode sim perder o André Santos eu acredito que não vai ali por vontade própria do jogador de não sair do clube até de renovar para depois ir para o mercado europeu mas é só mais um vexame, né, cara só mais um vexame e está aí vídeo de hoje abração no frente esse que é nóis e fui tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto